É o corte disfarçado de referência e os moleque se quer dar um pá no visu, vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete sobrancelha chavalhada, fui de degradê e dei um fade na barba Então pessoal, chegando aqui, Porto Novo, hotel que a gente vai ficar Marzão, não tá aquele céu azul, mas tá bom pra aproveitar, tá bem quentinho todo dia Então igual, nós da molecada, tamo junto Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Hoje sabe não, tem hora não, ligar na chama, nas redes, o corte que é sensação Que os moleque tá crazy, a quebrada aprovou Então pode colar todo mundo E o papo que tá rolando Eu vou te dizer o assunto Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda É o corte disfarçado, diferença e os moleque Se quer dar um tapa no visu, vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete, sobrancelha chavalhada Fui de degradê e dei um fade na barba Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda É o corte disfarçado, diferença e os moleque Se quer dar um tapa no visu, vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete, sobrancelha chavalhada Fui de degradê e dei um fade na barba Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Pois é, pessoal, não tem hora não Liga na chama nas redes, o corte que é sensação Que os moleque tá crescendo, a quebrada A povo, então pode colar todo mundo E o papo que tá rolando Eu vou te dizer o assunto Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Tamo junto, galera É um corte disfarçado, diferença e os moleque Se quer dar um tapa no visu Vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete Sobrancelha chavalhada Fui de degradê E dei um fade na barba Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda É um corte disfarçado, diferença e os moleque Se quer dar um tapa no visu Vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete Que a noite promete Sobrancelha chavalhada Fui de degradê E dei um fade na barba Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Hoje sabe não, tem hora não Liga nas chamas, nas redes O corte que é sensação Que os moleque tá crazy A quebrada aprovou Então pode colar todo mundo E o papo que tá rolando Eu vou te dizer o assunto Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda É o corte disfarçado, diferença e os moleque Se quer dar um pá no visu, vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete sobrancelha chavalhada Fui de degradê E dei um fade na barba Foi um tapa no visu Mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda É o corte disfarçado, diferença e os moleque Se quer dar um pá no visu, vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete sobrancelha chavalhada Fui de degradê É o corte disfarçado, vem de barbeiro 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os corte da 8 e 7 já tá até virando moda É o corte disfarçado, diferença e os moleque Se quer dar um pá no visu, vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete sobrancelha chavalhada Fui de degradê e dei um fade na barba Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os cortes da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os corte da 8 e 7 já tá até virando moda Os corte da 8 e 7 já tá até virando moda É o corte disfarçado, diferença e os moleque Se quer dar um pá no visu, vem de barbeiro 8 e 7 Que a noite promete sobrancelha chavalhada Fui de degradê e dei um fade na barba Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os corte da 8 e 7 já tá até virando moda Foi um tapa no visu, mano, que eu fiquei da hora Os corte da 8 e 7 já tá até virando moda Os corte da 8 e 7 já tá até virando moda Hoje sabe não, tem hora não